Fala aí galerinha, professora Amanda aqui pra vocês, trazendo um tutorial de uma das coreografias que a gente utiliza nas nossas aulas de fit dance aqui no clube. Aprende a coreografia aqui comigo, entra no site, verifica na grade de horário e vem fazer a nossa aula e mostrar que você aprendeu a coreografia, beleza? Vou fazer primeiro a coreografia sem música, passo a passo, pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, não se pego de surpresa. Depois eu solto a música e a gente faz com música. Vai começar aqui, ó, braço, baixo, em cima, baixo, em cima, beleza? Vamos lá? E um, dois, e três, quatro. Agora os dois braços, e cinco, seis, sete, oito. Vamos emendar? Vamos lá? E um, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Essa é a nossa introdução da coreografia. A gente tem mais um pedacinho, mas eu vou direto pro refrão, que a gente vai repetir o refrão algumas vezes juntos, pra conseguir, beleza? Então é aqui, ó, você vai pisar a perna direita e chamar com o braço esquerdo. Chama, chama, perna direita atrás, e volta em três tempos, ó. Um, dois, três. E isso acontece rapidinho, ó. Um, dois, trás. Um, dois, três. E depois chama de novo. Chama, chama, e para. Vamos lá? Mais uma vez emendando esses dois trechinhos. Chama, chama, atrás. Um, dois, três. Chama, chama, e para. Continuando. Pisa o pé pra dentro, ó. Dentro, dentro. Cruza a frente, descruza atrás. Cruza bem grandão na frente. Mais uma vez. Joelho, joelho. Frente, trás e frente. Embaixo, pra direita. Em cima, pra esquerda. E faz aquela nossa jogadinha de quadril clássica. Vamos emendar esse refrão? Vamos lá? Chamou, chamou, atrás. Volta em três. Chama, chama, em cima. Joelho, joelho. Frente, trás e frente. Embaixo, em cima. Jogadinha de quadril. Vamos fazer mais uma vez esse refrão. Chama, chama, atrás. Tá, tá, tá. Chama, chama, em cima. Joelho, joelho. Cruza, descruza, cruza. Embaixo, em cima. Jogadinha de quadril. Vamos testar na música. Só o refrão, ele é bastante desafiador nessa coreografia. Mas o restante é bem gostosinho de levar, tá bom? Prepara, faz uma faltinha, ó. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Ó o braço. Os dois. Feito, peito, mente, corpo, sobe. Ó o peito. Cabeça. Sobe. Ó o refrão. Te amo. Cruza. Embaixo. Frente. Embaixo. Embaixo. Quebrou. Quebrou. Em cima. Em cima. Embaixo. Embaixo. E a flautinha. E a flautinha. Um, dois, três. Um, dois. O peito E o corpo Sobe Chamou Parou Frente Embaixo Em cima Parou Frente Embaixo Mais uma E é isso, gente Essa coreografia Faz uma vez, faz duas Assiste o vídeo E vem aqui mostrar pra gente o que você aprendeu Beijão, até a próxima E aí